Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração. Através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes. Com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. TRCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCM Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521 1684. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação. Tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano. 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. TVC Agora. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, minha gente, para o que você está fazendo, porque nós estamos chegando no ar a partir de agora. Chegando. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta, falando a sua linguagem, afinal de contas, é um jornalismo popular. Falando a linguagem do povo, é o seu pulseira de prata, trazendo tudo o que acontece no setor policial a partir de agora. Então, faz o seguinte, sabe o controlinho da mão? Larga ele, porque é só notícia que você quer saber. Tudo que impacta o seu dia, o que foi, destaque no setor policial durante o dia, você fica sabendo a partir de agora no seu pulseira de prata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em casa a partir de agora, você está sozinho, está com a família, está com a criançada, está com a esposa, está com o marido, chegou do trabalho, está cansado, está cansado. Então, faz o seguinte, calma, relaxa, senta no sofazão. Nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, calma, respira. Fica de boa, dá aquela descansada básica e aí depois você vai fazer os seus compromissos aí de casa, tá bom? Mas nesse momento é hora de sentar, respirar, relaxar e ficar muito bem informado, tá bom? Relaxa, estamos juntos! É nóis! Vem pra cá, porque o pulseirinho também está por aqui, fala pulseirinha. Boa noite, Ruth! Pulseirinha, é o seguinte, você está com aquela charadinha já no jeito? Já no jeito! Então, manda pra gente, antes de trazer os destaques de hoje. Atenção, que é o que é, nasce no rio, mora no rio, morre no rio e não bebe sempre molhado? E não bebe molhado? É, nem sempre, né? Nem sempre, entendeu? Mora no rio, nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas não fica molhado? Nem sempre, né? Não vive molhado? É, não fica molhado. Daqui a pouco você traz a resposta, então, se você sabe a resposta, as nossas redes sociais estão aqui, facebook.com.br, cultura.tvc e também tem o meu Instagram, está aqui na tela pra você, ó. ArrobaRudinei Vieira, me segue lá no Instagram, beleza? São as nossas redes sociais pra você poder interagir, participar, comentar, enfim, fazer parte também do nosso pulseira de prata, que tem pra você hoje informação do setor policial, obviamente, como por exemplo, ladrões que furtaram uma carretinha carregada a diaria em frente a uma residência. O povo não está perdoando absolutamente nada. PMR prende indivíduo por tráfico de drogas e comerciante acaba sendo vítima de estelionatário. Não para por aí não, minha gente, porque o setor policial está muito movimentado. Vamos mais uma da PMR, que aprendeu uma carga com grande quantidade de agrotóxico. E um herdeiro, hein? Que perdeu parte de objetos que ganhou de herança, porque eles foram furtados. A PM prende homem de 23 anos que invadiu uma residência, a residência de uma idosa, aqui no Santos Dumont. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu pulseira de prata. Estamos ao vivo, minha gente. Compartilha a nossa live, se liga na sua TVCHD, canal 13.1. Fica com o Ud, fica com pulseirinha. Fica na sua TVC. É a TV de Três Lagoas, é a TV que traz as informações da nossa gente pra nossa gente. Olha, PMR prende indivíduo por tráfico de drogas. Alô, Edu, traz as informações pra gente. Vamos lá. A equipe da base operacional da sede do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prendeu um indivíduo transportando maconha na manhã dessa terça-feira, durante a Operação Horus. A prisão ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando a equipe do BOPE, que trafegava pela rodovia 060 entre os municípios de Cidrolândia e Campo Grande, abordou um veículo Voyage na cor prata, de Sorocaba, São Paulo, cujo motorista apresentou exagerado nervosismo com a presença da viatura da PMR, tendo acelerado na intenção de despistar os policiais militares vindo a jogar o seu veículo fora da rodovia. Porém, foi alcançado e detido. Durante as vistorias, foram localizados no interior do veículo 645 tabletes de substâncias análogas à maconha, que pesaram 551 quilos do entorpecente. O suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia juntamente com o entorpecente e o veículo. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 854.500. Pois é, uma bela de uma grana aí de prejuízo para os criminosos. E a gente fica chateadão, né? Quando o crime organizado acaba tendo prejuízo. Olha a minha cara de chateado. Fico triste. Fico chateado. Oh, meu Deus do céu. Ah, claro que não. Só que não, né? Só que não. Parabéns, então, à Polícia Militar Rodoviária. Parabéns. Também botando a mão na massa, trabalhando e auxiliando aí na segurança pública, tirando de circulação esse montante de drogas aí, né? E olha que dó, minha gente. Um comerciante acabou sendo vítima de um estelionatário. Mais um comerciante. Eu sempre falo, né? Dos comerciantes pequenos, médios aqui, que lutam diariamente para sobreviver. E, infelizmente, mais um caiu na lábia de um sem vergonha. Olha, Rúdio, uma comerciante de 53 anos compareceu à delegacia informando que teve dinheiro de suas vendas na maquininha de cartão desviado para contas em seu nome, as quais não reconhecem. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial a vítima, relatando que possui um comércio na cidade, para a qual necessita do uso da máquina de cartão. Sendo que os créditos da máquina eram depositados em uma conta da vítima em um referido banco. Porém, no dia 25, ela percebeu que não havia caído um pagamento. Ao realizar uma checagem nos extratos bancários, a mesma pôde constatar que não era só um pagamento, mas sim três pagamentos que não haveriam caído em sua conta. Verificando o aplicativo da máquina, ela observou que foram realizadas as transferências para outro banco em duas contas diferentes, ambas as contas em seu nome, nos valores de R$ 991,97 e R$ 856,22, respectivamente, em cada conta. Também constatou que foi feita uma transferência na operadora do cartão para a conta em um outro banco, no valor de R$ 94,00. A vítima afirma desconhecer tais contas abertas em seu nome e pede providência. Os malandros aí, em engenhosidade, criam contas no nome da vítima e estavam transferindo as vendas passadas no cartão para essas repetitivas contas. Assim que pôde constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia. Lamentável, né? É a inteligência sendo utilizada para o mal, porque a gente sabe que bandido também é um bicho criativo, né? Bando sem vergonha é criativo, mas usa essa esperteza, às vezes, ali, uma certa facilidade com a tecnologia para o mal, que é para arrancar dinheiro do povo, para roubar dinheiro do povo, principalmente, na grande maioria das vezes, é de quem mais precisa, né? Dos mais necessitados. Ao contrário do Robin Hood, que roubava dos ricos para doar para os pobres, esse bando de canalha, roupa do pobre, o pouco que ele tem, para emborsar e colocar no bolso mesmo. É canalha, simplesmente isso. Vem pra cá, deixa eu falar pra você dessa promoção que está fazendo o maior sucesso. Deixa eu te perguntar antes. Me responda com sinceridade. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Se você quer, então, participe da promoção Explosão de Prêmios. Avisa todo mundo que já está no ar a promoção Explosão de Prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina também, imagina só. Secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro, olha que demais. Viaje com acompanhante e no prêmio final, um carro zero quilômetro. Isso é bom demais. Não fique de fora. E olha, pra concorrer com o carro, você deve preencher um cupom virtual que ficará disponível através de um QR Code nas empresas participantes. Olha que bacana. Bom, hein? Ah, não fique de fora. Próximo sorteio será dia 24 de fevereiro. O carro será sorteado em março. Mas em fevereiro, agora, já tem mais um sorteio pra você. Pra saber mais, acesse o site rcn67.com.br barra explosão. Promoção Explosão de Prêmios. Participe! Mais uma iniciativa do grupo RCN pra você, Três Lagoense. Presta atenção, gente. Ladrões furtaram uma carretinha. Só que não era só a carretinha, ela tava carregada. Aí eu não sei se eles queriam a carretinha ou o método de areia que tava lá na carretinha. Pelo amor de Deus. Isso aconteceu no Jardim Dourados. Uma mulher de 41 anos moradora do bairro Jardim Dourados procurou a primeira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência pro furto. A vítima relatou que no final da tarde de ontem teria chegado em sua residência com o seu carro e rebocando uma carretinha com uma carga de areia que seria levada para um rancho. A mulher relatou que precisava buscar o filho e deixou a carretinha em frente da residência desengatada do carro e utilizou o veículo pra buscar o filho. Ao retornar pra residência, a carretinha já não estava mais em frente à sua casa. Marginais teriam encostado um veículo GM Celta com placa de Andradina, conectado o carro à carretinha e levado o veículo embora. O furto foi filmado por câmeras de circuito interno da vizinhança e irão ajudar a polícia a tentar identificar os dois marginais que furtaram esta carretinha com a carga de areia que era da vítima. A polícia civil de Três Lagoas já entrou em contato com a polícia civil de Andradina para que seja feito o trabalho mútuo entre as duas polícias na tentativa de capturar a dupla e recuperar o reboque que foi subtraído de frente da casa da vítima. Será que agora a bandidagem resolveu trabalhar por a mão na massa? Será que eles roubaram esse metro de areia aí que é pra bater uma massa, bater uma laje, fazer um concreto? Com certeza não, né? Porque vagabundo não gosta de trabalho pesado, vagabundo não gosta nem de acordar cedo. Pelo amor de Deus, o pessoal não tá perdoando nada, roubaram a carretinha de frente da residência, minha gente. Com um metro de areia ainda, deu trabalho, mas levaram. Pelo amor de Deus, é uma vergonha, né? Isso que eu falo, vagabundo usa tanta, gasta tanta energia pra fazer coisa errada e já diria o Bezerra da Silva, né? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Ó minha gente, ô pulseirinha, faz sua perguntinha aí, sua charadinha. Ô Rude, eu queria falar umas palavrinhas, eu posso? Não, faz a charadinha. Tá bom, tá bom. E é o que é? Nasce no rio, bebe no rio, morre no rio, mas não tá sempre molhado? Brincadeira, pulseirinha. Ah, tudo bem, tudo bem. Pode falar. Eu ia elogiar ele agora, mas... É meu parceiro, é esse aqui, ó galera, é meu parceiro. Ô, chorei, pulseirinha. Mas eu vou falar aqui agora, eu vou falar. Olha, olha o ouvinte nosso, preste bem atenção. Aqui, liga 13.1 TVC HD, porque aqui tá os nossos heróis da comunicação que fala e tá sempre nós falando. Caio, por quem quer. Olha, assiste a televisão, por favor. Ô vizinha, você assiste? Fala pro seu vizinho assistir, você já vai ver os nossos heróis aqui da comunicação alertando esse pessoal, os idosos, que tão roubando esses bandidos. Vamos baratar a carrocinha com areia, Ruth. Mas você vê que a bandidagem não tá perdoando mais nada, né? É impressionante. Ah, com certeza, Ruth. Eu tô nervoso, Ruth. Não, e eu fico mais indignado que bandido é um bicho, eu vou nem falar no seu irmão, é um bicho criativo, né, cara? Você sabe o que é? Conhece que é tiririca? Ah, sei. Aquele matinho que você arranca, daqui a pouco eu tá... Olha, esses fedidos, pés sujos. É uma evadoninha, né? É uma evadoninha. É uma evadoninha aqui, que vai se arrastando e você arranca e não consegue... Que que nasce, rapaz, pelo amor de Deus. É esses fedidos, esses pés sujos, eu tô nervoso. Não, calma. Tudo bem, tudo bem. Eu tô sentindo você ultimamente, você não tá bem. Não, eu tô pensando. O que que tá acontecendo com você? É, a gente toda vez tá falando, o Ruth tá falando, Todo o nosso comunicador de comunicação, ele tá falando. Olha, gente, cuidado, não cai no golpe. Olha, esses coitadinhos tão caindo, assista a televisão. Meu Deus do céu. Mas sabe o que que é, Pulsirinha? A gente faz o nosso trabalho aqui, que é levar informação pra turma, né? A gente sempre faz o alerta. É por isso. E é por isso que eu falo muitas vezes pro pessoal compartilhar a live, compartilhar o nosso material na internet, porque dessa forma também é um jeito da gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, o lance dos golpes, que a gente fala pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a gente sempre faz o alerta, sempre desconfia, né? Ou o vagabundo que se passa por filho, que se passa por primo, tentando... Gente, a gente sempre tá fazendo o alerta aqui. Nós sempre estamos trazendo, não só informação, é um serviço de utilidade pública pra você, amigo telespectador. Então, por isso que a gente sempre pede atenção, que você sempre fique ligado. Não vão facilitar a vida de vagabundo, senão aí... Aí você perde o controle, né? Puxa vida, rapaz. Assiste o de devieira. Olha lá, arroba o de neite. Mas é muito. Esse é meu menino. Bate aqui. Tamo junto. Vamos pro intervalo? Vamos. Vamos. Vamos pro intervalo, minha gente. É muito rápido. Já já a gente volta. Tem a charadinha do Pulsirinha. E hoje eu não acertei ainda, por isso que eu quero a sua ajuda. Como que é? Nasce no Rio, vive no Rio, vive no Rio, como diz você, né? Vive no Rio, é. Morre no Rio e não vive molhado? Não, nem sempre tá molhado. Nem sempre tá molhado. O que que é? Conta pra mim lá na nossa live. Facebook.com, barra Cultura TBC ou barra JP News. Escolhe. São duas páginas no Facebook, onde nós transmitimos também simultaneamente. Intervalo e a gente volta já. Pulseira de Prata Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, CACEMES, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521 1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Pulseira de Prata. Alô, minha gente, olha eu aí de novo, voltamos com o seu Pulseira de Prata. E olha, para você que ainda não compartilhou a nossa live, compartilha lá, tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço para a galera que está assistindo a gente aqui online, virtual. Opa, bom demais saber que vocês estão aí do outro lado, viu? Não esquece de comentar, porque quando vocês comentam eu posso ler o comentário, posso falar seu nome aqui ao vivo na nossa live. Olha, Arão Neves, meu querido, aquele abraço, uma ótima noite para você também, viu? Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, pela moral que você sempre nos dá aqui no nosso Pulseira de Prata. Um abraço muito forte também para a Sara Saron, que sempre está aqui com a gente, a Gelva Aparecida, minha linda, um beijo para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua moral. Um abraço também aqui, deixa eu ver, para a Conceição Costa. Muito obrigado, valeu, tamo junto. E gente, olha, a você que está comigo agora, conectado na nossa live, faz o seguinte, não custa nada e não paga nada também. Dá aquela compartilhada, senta o dedo no compartilhamento aí, para a gente poder também aumentar a nossa visualização nas redes sociais. Isso é muito bom e importante para a gente também saber que nós estamos conseguindo alcançar ainda mais pessoas através das redes sociais. Isso é muito legal, tá bom? Então, dá essa moral, senta o dedo aí no compartilhamento, não paga nada de graça e nem dói. Olha, a PMR apreende aí carga com grande quantidade de agrotóxico contrabandeado, ou seja, agrotóxico que muitas vezes não tem nem o registro da visual autorização para ser utilizado aqui no Brasil, né? Mas que entram de forma irregular no Brasil. A equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de terça-feira um caminhão carregado de agrotóxico contrabandeado durante a Operação Horus. A apreensão ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando a equipe do BOPE de Vista Alegre, que patrulhava a rodovia MS 166 no município de Maracajú, realizou uma abordagem a um caminhão conduzido por um homem de 58 anos de idade. Durante a entrevista, o suspeito relatou que carregava o agrotóxico procedente do Paraguai, o que confirmou o crime de contrabando, sendo constada a carga de 3.400 quilos, que seria levada a uma fazenda próxima ao distrito de Vista Alegre. O autor dos fatos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Polícia Federal, juntamente com o caminhão e o agrotóxico contrabandeado. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 5.936. Está aí o Edu Sué, diretamente lá da redação da Rádio CBN Campo Grande, rádio que também faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Valeu Edu, um abraço para você, meu querido, tamo junto. Olha, para você que acompanha o Pulseira de Prata, você que precisa aí de um atendimento especializado, aqui ó, Hospital Cacemes é a grande opção para você. Veja só. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Viu só, minha gente? E lembrando que o Hospital Cacemes aceita praticamente todos os planos de saúde. Então você que tem qualquer que seja o plano de saúde, procura aqui o Hospital Cacemes. Seja uma consulta simples, um pronto atendimento ou até algum tipo de especialidades, o Hospital Cacemes está completo e pronto e preparado para receber você, tá bom? Hospital Cacemes. Gente, olha esse histórico, Pulseirinha. Ó, o cidadão, ele recebeu uma herança. Correto. Aí, né, apesar de uma tristeza, né, ter perdido um ente querido, ele recebeu essa herança. Aí, parte dessa herança, alguns objetos que ele herdou, simplesmente foram furtados, afanados, surrupiados. Vamos ver. Olá, Rúdi. Olá a todos. De acordo com a ocorrência, a vítima, um homem de 67 anos, procurou a delegacia por volta das 11 horas de ontem, informando que é responsável por todos os móveis que se encontram dentro do imóvel, deixado para ele como herança. Imóvel esse situado no bairro Santa Lúcia, sendo que a última vez que esteve no local foi na data do último dia 28, por volta das 9 horas da manhã. Retornando somente na data de ontem, por volta das 8 horas da manhã. Chegando ao imóvel, ele percebeu que a porta de ferro da cozinha estava arrombada e que do local foram levados os seguintes objetos. Um colchão de casal, 8 cadeias de fio, estrutura em ferro, 5 latas de alumínio de colocar alimentos com desenhos de flores, 30 panelas de alumínio de vários modelos e tamanhos, 30 pares de garfos com faca, 20 colheres, 5 jogos de lençol de cama, 1 botijão de gás de 13 quilos, mais 30 tapetes e ainda 4 capas de sofá e 4 guarda-chuvas. É, fizeram limpa na casa. A vítima não sabe informar o dia e horário exato que ocorreu o curto, mas, após a constatação dos fatos, procurou a polícia para registrar a ocorrência. Lamentável, né? Lamentável, triste demais, né? Além de ter perdido, obviamente, para receber uma herança, deve ter perdido algum parente, algum ente querido, ainda ficou amargando aí esse furto, né? Pulseirinha, é o seguinte... Fala comigo. Ó, tá chegando a hora da gente revelar a sua... Aliás, de começar a ler... Você tá falando revelar, mas é o pessoal, que você não sabe. Quase na hora da gente ler os comentários da galera... Tá certo, tá certo. Que estão respondendo aí a sua charadinha de hoje. Aí, aí, aí. É. Ô, diretor, te prepara, hein? Então, no próximo bloco já, eu vou ler aqui o comentário da galera. Valeu, Udi! Tá? Valeu, Udi! Então, faz a perguntinha rapidinho para a gente fechar esse bloco, daqui a pouco eu vou ler aqui os... Nasce no rio... Nasce no rio... Vive no rio... Vive no rio... Morre no rio... Morre no rio... Nem sempre tá molhado. Nem sempre tá molhado. Fala comigo! Daqui a pouco, então, vou começar a ler o comentário da galera. Se você sabe a resposta, corre lá para a nossa live no Facebook. Facebook.com.br CulturaTVC ou Facebook.com.br JP News. Intervalo e a gente volta já, já! Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Estamos de volta, minha gente. Para você que está comigo, meu, muito obrigado. Uma excelente noite. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar com o Pulseirinha, então. Fala comigo. Pulseirinha, vamos lá. Faz a perguntinha. E é o que é, vive no rio, nasce no rio, bebe no rio, morre no rio e não fica sempre molhado? Não fica sempre molhado. Ouve, tanga. Então vamos ver o que a galera está respondendo lá na nossa live, facebook.com.br. Atenção. Cultura TVC e também JP News. Vamos primeiro aqui, eu dar uma olhadinha no nosso JP News. O que a galera está comentando por lá. Um abraço para a Neuza Morena Santos. Neuza, que ela está dizendo o seguinte. Que rufem os tambores, meu diretor. Diretor. A Neuza Morena está dizendo o seguinte. Carioca da Gema. Calma que tem mais gente, calma que tem mais gente. Tem participação aqui também da Sara Saron, que está dizendo. É o Carioca. A Gelba Aparecido também está dizendo que é o Carioca. Atenção, pulseirinha, meu querido. É a resposta certa, Carioca. A resposta está exata. Essa foi fácil, essa foi fácil. Eu só fiz uma média, mas essa estava fácil demais. Caramba. Essa estava molezinha. É 10, ô parceiro. É 10. É 10? Então tá bom. Valeu. Bom, obrigado pela participação de todo mundo. Vamos de matéria. Continuando aqui com o nosso pulseiro de prática, porque a prioridade é a informação. A PM prendeu um homem de 23 anos que invadiu uma casa, a residência de uma idosa, no bairro Santos Dumont. No final da noite de ontem, uma idosa, uma mulher de 64 anos, ligou para a polícia militar após ouvir barulhos de telha quebrando e ver que tinha alguém no seu quintal, ali na rua José Roberto de Sá Carvalho, no bairro Santos Dumont. Por volta das 23 horas, a vítima, que tem 64 anos, acordou com o barulho de telha quebrando e, ao abrir a porta, percebeu que tinha uma pessoa no seu quintal. Chamou a polícia militar e os militares conseguiram chegar a tempo de prender o homem ainda dentro do quintal. O homem relatou que é usuário de entorpecentes, teria feito uso de crack e estaria fugindo de algumas pessoas que queriam agredi-lo. Ao ser questionado pelos policiais quem seriam as pessoas e a motivação, o mesmo não soube dizer, nem característica, nem quem era, nem por onde era e nem qual era o motivo. Acreditando que o homem estaria sob efeito de entorpecente, os policiais o conduziram para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o mesmo também não conseguiu se lembrar do último endereço aonde ele estaria residindo para poder fazer a atualização do cadastro dele no setor da polícia e também para informar os familiares. O homem de 23 anos foi autuado pelo crime de invasão de domicílio e foi liberado para responder o processo de liberdade assim que o efeito do uso do entorpecente acabou colocando ele no raciocínio novamente. Ainda na mesma região sul, mas durante a tarde, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde uma mulher acabou se deparando com um marginal que estava no interior da casa dela realizando furtos. A mulher contou aos policiais que chegou na residência e percebeu que a casa estava aberta e a casa teria ficado trancada assim que ela saiu. Ao tentar entrar na residência, ela se deparou com um marginal e esse marginal acabou assustando e correndo pulando o muro. Ela conseguiu ligar para a polícia militar que foi rapidamente para o local junto com a força tática. Um cerco foi feito, mas o marginal conseguiu escapar antes que os policiais conseguissem pegá-lo. O caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Não há informação de algum produto furtado. A vítima não conseguiu contabilizar algum produto que tenha sido subtraído. No local, o marginal abandonou a bicicleta Barra Forte que foi entregue no plantão policial para que seja colocado junto com os autos e assim facilite o trabalho da polícia em identificar o marginal. Que a polícia consiga então ter sucesso em mais esse caso, porque é uma baita de uma sem vergonha. Esse da idosa aí teve a casa invadida, o seu lar invadido por esse vagabundo. Fedido. O Zerinha, eu acredito que está chegando a hora. Oi, o diretor já falou? Está chegando a hora de dar tchau. O diretor falou, né? Já falou, está falando, né? A gente só obedece. Ele é que manda. A gente não é besta, né? É, mas claro. Ele não é bom. Obedece quem pode, aliás, manda quem pode. Fala quem quer, obedece quem tem juízo. É, você entendeu o que eu quis dizer, é isso mesmo. Valeu, valeu, valeu. Minha gente, olha, de verdade é sempre um prazer imenso levar informação para você em casa aqui nesse programa que a gente faz com tanto carinho, com tanto afeto para você, amigo telespectador, telespectadora. Mas está chegando ao fim por hoje, nesta quarta-feira, mas relaxa, a semana está só no meio ainda. Amanhã, quinta-feira, a partir das cinco e meia, nós estamos de volta, né, Pulseirinha? Tchau, Ravado! Minha gente, muito obrigado, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amanhã, cinco e meia, aqui na sua TVCHD, canal 13.1, estaremos de volta com o seu Pulseiro de Prata. Tchau, tchau, muito obrigado, valeu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.